Música Salve, salve galera do canal Então galera vai logo deixando seu like É bem fácil, clica no gostei Então se não é inscrito no canal Galera, se inscreve, também é bem fácil Clica aí, inscrever-se, logo abaixo do vídeo E ativa o sininho Quando você ativar o sininho, tem lá personalizado Você coloca em todos Então você vai receber todo o conteúdo aí gratuitamente Salve galera Massa, jogaça aqui pra vocês Baianinho vs Michael de Teixeira 40 mil reais Então já chega Deixando aquele like que já ajuda Mais o canal Olha só, o Baianinho já vai tentar Nessa bola pra dentro Que bola, hein Que bola do Baianinho Tem a chance aqui O jogo já tá 3x1 É quem faz 8 partidas Vai levar os 40 mil, viu galera Nossa, o Baianinho Linda, trancada Não, essa aí merece seu like Que trancada aqui Começou numa bola sem ângulo Não conseguiu aqui abrir com 4 a 1 Aqui em cima do Michael Teixeira Se o Michael não conseguir reagir Vai ser complicado pro Michael É quem faz 8 O Baianinho já chega na metade do caminho Galera Peço a vocês que deixam lá E clica na tela Vai aparecer a mãozinha esquerda aí No cantinho esquerdo Quer dizer É só clicar aí No gostei Já ajuda demais, viu galera Gente, fica aqui assistindo no like Teu like Ele ajuda a divulgar o vídeo Consequentemente Divulgar nosso esporte também Acho que vai fechar pra aparecer Essa agora Essa agora ficou meio Cruzada aqui pro Baianinho Minel Foi só pra defesa Galera, o que você tá achando aí Da qualidade Fala pra mim Como que tá a qualidade do vídeo aí Fala pra gente aí Como é que tá essa qualidade do vídeo Se você tá gostando Fala também Coloca nos comentários aí galera De qual cidade você tá assistindo Ó Júnior Tô assistindo que tal cidade Que tal estado Meu nome é tal Só pra gente ver o alcance Que a gente tá conseguindo Olha só Que o Baianinho conseguiu Que linda trancada Outra linda trancada Se prepara pro Baianinho Aí deu travando a bola Eu acho que vocês não viram nem a bola Vocês viram outra coisa Passando lá embaixo da mesa Olha que linda trancada do Baianinho Que que é isso O Baianinho vai mexendo na mente do Maicon 5 a 1 Vai ficando complicado Pro Maicon Teixeira de Freitas Tchau Tá Vida Obrigado. 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 Estava esperando a boa, a boa continuaria aí, eu tive que fazer, e agora eu tenho o senhor. Empata de sério o Baianinho de Mauá, empatou de sério. E aí